Flexão dos joelhos, sentado com aparelho específico, nesse caso uma cadeira flexora. Os principais músculos recrutados neste exercício são os bíceps da coxa cabeça curta e os bíceps da coxa cabeça longa, além do gastroquinêmio, o semi-membranoso e o semi-tendinoso. Sentado no aparelho, pernas estendidas, tornozelos posicionados sobre o apoio, as coxas apoiadas, as mãos segurando os pegadores, inspirar e realizar uma flexão das pernas, expirar no final do movimento. Este exercício solicita o conjunto dos músculos posteriores da coxa e, numa menor extensão, o gastroquinêmio.